MÚSICA 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 Seja uma pessoa com valores. Seja uma pessoa com o que? Valores. Oh, mexa no ombro de alguém. De que seja uma pessoa com valores. Isso. Olha pra mim todos. sem valores você nunca chegará longe na vida todos os grandes homens e grandes mulheres da bíblia sagrada foram homens e mulheres que tinham valores o que são valores? valores são normas regras, princípios que norteiam a sua vida esta é a área este é o lado em que muitos deixam a desejar muitas pessoas que você vê lá fora mesmo aqueles que aparentemente ostentam um sucesso não tem valores vivem de qualquer maneira valores representam um conjunto de princípios regras e normas que regem a nossa vida sem valores você não chegará longe na vida os valores representam o preço que você tem que pagar para alcançar os seus sonhos e não só alcançá-los como também manter os seus sonhos muita gente pode sonhar grande mas nem todos que sonham grande serão grandes somente os que têm princípios aí está um ponto que eu quero dar a vocês nessa área os valores devem estar em primeiro lugar em relação ao amor ao dinheiro e em relação a paixão que você pode ter ou sentir isso é muito importante ninguém percebeu vou repetir mais uma vez os valores devem ocupar um lugar maior do que os sentimentos e o dinheiro muitas pessoas perdem seus valores por cederem aos sentimentos e outras perdem os seus valores por causa do amor ao dinheiro nós precisamos de dinheiro para financiar o reino de Deus para construir a nossa casa precisamos de dinheiro para muita coisa mas os seus valores distinguem-o 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 do resto das pessoas sem valores não vai chegar longe e sem valores ainda que consiga chegar a algum nível não vai manter o nível vai deixar a desejar valores ver o que eu disse vivemos hoje num mundo que não tem valores o que vale ser muito inteligente e não ter valores o que vale ser muito rico e não ter valores o que você vai deixar como legado para os seus filhos para os seus netos que imagem você vai deixar os valores representam a etiqueta pessoal a etiqueta pessoal representa a imagem que você imprime nas pessoas quem é você Diana das pessoas quem é você quando está sozinho e quando está com as pessoas quem é você valores seja abençoado seja livre todo mundo vou vos mostrar certas coisas estar livre dos demônios você pode ser bonita sem valores vai ficar feia pode ser charmoso sem valores vai ficar uma chaleira e vai cheirar chulé valores estão colocados no caráter escute um bom caráter é o seu cartão de visita em qualquer instituição onde você meter o currículo na vida batam palmas para isso bom caráter um bom caráter é um cartão de visita que você que você como currículo em qualquer instituição escuta não há nenhum chefe não há nenhum líder que não quer estar rodeado de pessoas de bom caráter é por isso que as pessoas podem trabalhar numa instituição durante muitos anos não ser promovidas e você entrar hoje e ter bom caráter e amanhã ser promovido o bom caráter te promove porque porque todos os homens de sucesso querem ter alguém ao seu lado alguém em quem possam confiar será que você é confiável já trabalhar numa empresa além de contribuir para o crescimento da empresa deixar desviar os fundos da empresa arruinando a empresa e consequentemente perde emprego porque já não há mais empresa e volta para casa mora a fome com os filhos porque ser guloso porque não teve princípios África é assim você emprega alguém além de ajudar ele te rouba sem saber que quando rouba ele destrói a própria empresa que lhe dá de comer e a empresa destruída ele fica sem emprego quantos dos vossos colegas na escola ou na universidade que escreveram os nomes nas casas de banho João passou por aqui sujaram uma casa de banho que deveria ficar limpa aquilo não é casa de banho é um termo usado é uma extensão semânica casa de banho aquilo é balneário usarem balneários públicos de qualquer maneira ah também como não sou eu eu vou passar eu vou pintar a parede de ir embora os que vieram vão se virar como se virar quem sabe se quem vem depois de si é o seu filho é o seu irmão é uma sua irmã por onde você passa deixe por detrás um bom nome seja lembrado por boas coisas por onde eu trabalhei desde a minha eu comecei a trabalhar com 12 anos eu nunca fumei nunca bebi eu decidi nunca vou fumar nunca vou beber são princípios princípios não se trocam por nada não há dinheiro não há paixão que troca princípios um dia eu fui visitar aliás eu estava na escola secundária estava na décima classe e aconteceu uma coisa entrávamos às 12 e saímos às 17 e havia uma colega muito clara parecia tomate era muito clara ela e fazíamos educação física estamos na Joaquim Sano JC lembra? lembra JC no tempo que eu estudava naquela escola aquilo era lindo bonito agora que está um não sei quem que está arruinado é uma mata eu saía da ela me caçava aquela moça me caçava aquela moça me caçava muito clara me caçava ele disse vou apanhar o noro então como e não eu te deixei na minha pasta de livros na sala de aulas ela correu para a sala antes de eu chegar ela entra na sala olhem para mim todos quando ela entra na sala eu vinha por detrás para a minha pasta e ela deixou cair um lápis um lápis que tinha uma saia assim e deixa cair um lápis ela se inclina ela inclina para apanhar o que para apanhar um lápis e o lápis dela era tão pesado que ela ficou muito tempo inclinada aí aí eu venho o senhor é meu pastor eu chego ali ela tinha um filho de dente um tal tinha um filho de dente tal estou a dizer estou a dizer dente só que o dente dela era um dente tal que tal que parecia um fio mesmo e o olho vira à esquerda não há ninguém na sala vira à direita não há ninguém vira atrás não há ninguém vira à frente aí o diabo disse Honore prepara-se uma mesa e ela ficou ali vamos Honore e eu sabia que não sou um homem com valores sou um homem com valores sou um homem com valores aleluia eu sabia eu tenho um futuro tenho um sonho e de acordo com o meu sonho com a minha visão isto aqui pode atrasar a minha visão não é benéfico para a minha visão eu disse e ela levantou-se e disse Honore você não está onde eu disse na sua cabeça aí eu fui no dia seguinte quando eu chego na sala de aula os meus colegas já sabiam a notícia os meus colegas diziam assim ah Honore é um padre Deus da carne é uma pessoa sem dentes escapé assim mesmo agora sou casado sou abençoado princípios não troque os princípios os valores por um prazer temporário senão pode custar toda a sua vida os valores são muito importantes por exemplo é um valor sexo só depois do casamento ele pode vir ah damas a tua extensão até o casamento quando vocês andarem andem assim ouviram? não assim se tiveram que correr sexo depois do casamento ah então dama se não aceitares então eu vou te deixar ok não eras pra mim tchau porque você vai ficar você fica grávida o tipo diz eu não assumo a gravidez aí para de estudar complica a tua vida tem que ter um bebê que o pai nem trabalha o pai nem tem casa o pai dele está a limpar o ranho a ele e ele tem que limpar o ranho do bebê ele diz já foi uma falta mas você também porque não se preveniu? princípios uma pessoa que quer ter sucesso na vida tem que ter valores princípios não há sexo antes do casamento eu sinto ah sinto o que? eu cancelo isto homens a partir da manhã no seu cinto comprar um cadeado trancar e vir deixar na igreja princípios normas valores seja uma pessoa conhecida pela sua integridade uma pessoa que cumpre as suas promessas se você diz 12 14 8 6 5 é de vir amanhã vai mesmo que te custe alguma coisa imagina que marquemos o encontro amanhã às 8 e começa a chover amanhã e cai neve mesmo com isso não é neve em Moçambique porque é clima tropical mas começa a trovejar por exemplo mesmo com isso arranja formas de ir lá para cumprir a sua palavra seja um com a sua palavra o teu sim tem que ser sim o teu não é não não pode ser sim não sim não integridade honestidade seja uma pessoa honesta uma pessoa íntegra onde eu trabalhava há muito tempo o diretor deixou cair um telemóvel que custava 33 mil metros na altura naquele tempo 2002 lembro 2002 um telemóvel de 33 mil era muito caro 2002 2004 2007 naquela altura eram telemóveis muito caros eu apanhei eu apanhei o telemóvel na casa de banho eu levei eu perguntei quem é o dono ele disse sou eu eu lhe entreguei ele disse obrigado honor obrigado os colegas essa coisa de rezar pai essa coisa de rezar entrou muito pai como é que você entregou o telemóvel Deus te ofereceu eu fui logo promovido porque fui confiado princípios normas valores decidir eu nunca vou fumar cigarro o meu corpo não vai entrar tabaco nem bebida alcoólica é um princípio toma lá um pouco não não posso e se insistir a amizade acabou pessoas com princípios porque você sabe que quer chegar num sítio e não quer ter peso extra você quer chegar lá eu disse a ele 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 vocês estão aqui a tocar a cantar a louvar há muitas irmãs lá que vos querem cuidado se vocês não ficarem fortes escorregarem vão perder a graça daí ele disse a pai tenho minha engenheira aqui é por isso que ela senta aqui porque aqui ninguém passa ela está aqui para controlar os movimentos de quem chega aqui no pianista é por isso que ele está aqui parado ali para controlar quem chega na crise não briga com essas mulheres estão a controlar tudo princípios seja seja uma pessoa com quem com valores a a l a a a a A CIDADE NO BRASIL